O chamamento aqui é para que as pessoas não deixem o seu quadro agravar. Quando ele verifica que tem um quadro semelhante ao que vários especialistas vêm apontando, é necessário que ele busque imediatamente esse serviço. O serviço básico hoje, ele está muito preparado. Então, ali, naquele atendimento inicial, um quadro ainda leve dessa doença, é o momento exato para evitar que esse quadro se agrave. E aí, esse primeiro atendimento, obrigatoriamente, ele deve ser realizado na unidade básica. No momento de pandemia, tudo é sinal de alerta. Se eu ando no ônibus, é um ambiente contaminado. Se eu entro no supermercado, o supermercado está cheio, é um ambiente que pode me contaminar. Então, qualquer sintoma de febre, de mal-estar no corpo, de uma dor de cabeça, isso é sinal já suficiente para buscar um atendimento na atenção básica. Precisa acompanhar, até porque, reforçando aqui, gente, nós não temos tratamento. Então, é preciso monitorar e acompanhar qualquer sintoma, qualquer quadro que possa se aproximar de um quadro de gripe. Só que ele agrava com muita rapidez.